A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou a 11ª sessão solene aqui no plenário Juscelino Kubitschek, presidida pelo deputado Rafael Silva do PSD. Ele que propôs essa homenagem há quase 20 anos com a lei estadual que homenageia os profissionais de saúde com um dia específico no calendário aqui do Estado de São Paulo. Esses profissionais são médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório que trabalham em postos, hospitais, clínicas aqui pelo Estado de São Paulo. Pelo menos 15 pessoas foram homenageadas, uma de cada região aqui do Estado de São Paulo, representando os mais de 700 mil trabalhadores que atuam aqui no Estado de São Paulo atendendo diretamente a população. Eles foram penalizados há várias vezes, inclusive agora com respeito ao aumento que eles teriam, quer dizer, o aumento deles não vai vir como virá o aumento para os outros. Trabalhar aqui na pandemia, muitos morreram naquela luta, então essa homenagem é mais do que justa. Sou aposentada, mas ainda não tenho intenção de parar, porque eu gosto do que eu faço e faço com muito carinho, com muito amor e dedicação aos meus pacientes. Infelizmente, aquilo que o Congresso Nacional, através de sua representação da sociedade, reconheceu pelo trabalho desenvolvido na pandemia, que era um piso nacional de enfermagem justo para a TEC, auxiliar e enfermeiro, por uma interferência descabida do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do seu ministro Barroso, acabou frustrando esta alegria que esses trabalhadores poderiam ter nesse tempo pós-pandemia. Marcela Vasconcelos, para a Rede Alespe. Legenda Adriana Zanotto